Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e o vídeo de hoje, ele foi criado a partir de uma solicitação do João Carlos. O João Carlos participou de um evento comigo em Gramado, era um evento sobre liderança, um curso de três dias e lá ao longo do programa, mesmo falando sobre comportamento humano em relação à equipe de trabalho, ele teve vários insights relacionados também ao processo de desenvolvimento dos filhos. E aí ele pediu então que eu gravasse algum material dando dicas para os pais no contexto contemporâneo. Eu achei muito interessante, comecei a rabiscar rapidamente sobre o que eu falaria e percebi que não conseguiria falar isso em apenas um vídeo, ele ficaria muito extenso. Então vai se transformar em uma série de quatro vídeos chamado Dicas Essenciais para Pais. E a cada vídeo, a cada semana, eu vou abordar aqui um aspecto importante que devemos cuidar. Não sei se você sabe, mas nós seres humanos temos fases que vamos passando do nosso desenvolvimento psicológico. As três primeiras fases são fundamentais ali até por volta dos sete, oito anos de idade. Então é muito importante, muito importante que os pais saibam o que fazer em cada uma dessas fases, mesmo porque nessas fases a criança ainda está se desenvolvendo, o cérebro da criança está em desenvolvimento. Você deve saber que quando a criança nasce, essa parte do cérebro que fica logo atrás aqui da nossa testa, chamada córtex pré-frontal, ainda não está formada. Por quê? Porque senão o bebê não passa pelo canal vaginal. Então o que acontece? Não tendo essa parte e o nosso crânio também ainda estando sem os ossos estarem indefinidamente cicatrizados, o que acontece é que a cabeça do bebê se ajusta para poder passar ali no canal vaginal e depois que nasce o corpo da criança vai evoluindo. O cérebro dela vai desenvolvendo partes que ainda não estavam desenvolvidas, vai se estruturando, os ossos vão chegando no lugar adequado e depois cicatrizam. Então, até por volta dos sete anos de idade, a boa parte do que as crianças estão experienciando, isso fica no inconsciente bastante profundo e molda e muito o comportamento dos adultos depois. Então, se você cuidar, principalmente nessa primeira fase de alguns aspectos fundamentais que eu vou compartilhar aqui, naturalmente você vai poder contribuir para a felicidade do seu filho e da sua filha. Imagino que você que é pai, você que é mãe, assim como eu, que tenho meu filho, deseja do fundo do coração que eles possam ter uma vida ainda melhor do que a que tivemos. Ou seja, seria muito interessante, no meu caso, eu gostaria muito que o meu filho fosse uma versão ainda melhor do que eu fui como ser humano. Isso significaria que eu consegui contribuir no processo evolutivo. Se ele for uma réplica do que eu fui, não houve nenhum progresso. E se ele ficar aquém do meu desenvolvimento, significa que eu não consegui nem levar adiante o desenvolvimento que eu mesmo pude gerar em mim. Então, seria muito interessante que eu pudesse contribuir e, por vezes, até atrapalhar menos para que ele possa ir muito além como ser humano daquilo que eu já fui. Para isso, eu gostaria então de compartilhar com vocês algumas informações que podem fazer muita diferença nesses vídeos, começando, então, pela fase de desenvolvimento psicológico número 1, que é a fase de segurança. Ela acontece assim que o bebê nasce, até por volta ali de um ano e meio e, em alguns casos, até um próximo de dois anos. O que acontece nessa fase de segurança? Vamos imaginar. O bebê acabou de nascer. Ele está em um ambiente diferente da barriga da mãe. Esse ambiente é um pouco costil porque, na barriga da mãe, ele tinha tudo na hora exata. Ou seja, tinha comida que chegava, estava quentinho, ele sempre estava protegido, né? Ele dormia, tinha uma rotina toda estruturada. De repente, ele sai para um ambiente externo com uma temperatura diferente, sons diferentes. A forma como ele experimenta as coisas é completamente diferente. É mais ou menos o seguinte, imagina que arrancasse a sua pele e te jogasse no mundo. Você ia sentir as coisas de uma forma completamente diferente do que você sente hoje, porque a sua sensibilidade ia ficar muito exacerbada. O bebê, quando ele vem para o lado de fora, imagina o que acontece, uma explosão no cérebro com os cinco sentidos capturando diretamente as coisas do mundo. Cores, movimentos, sons, cheiros, gostos. Ou seja, ele está desbravando um ambiente completamente novo, que ele não havia experimentado ainda na barriga da mãe. E a partir daí que começa, então, a importância do papai e da mamãe terem o preparo para, nessa fase, que é a fase de segurança, atender bem esse requisito para o desenvolvimento do bebê. E o que significa isso na prática, Gilberto? Significa o seguinte, a criança precisa crescer em um ambiente em que ela se sinta segura. Na prática, são coisas muito simples. Significa que ela come algo nutritivo no momento em que ela precisa. Ou seja, se ela tem fome, ela recebe alimento, alimento adequado, na quantidade adequada. Se ela tem frio, papai e mamãe criam as condições para que ela fique aquecida. Se ela tem calor, papai e mamãe criam as condições para que ela possa se sentir confortável. Se ela tem sono, ela tem um ambiente confortável para descansar. Significa que quando papai e mamãe conversam com a criança, conversam num tom de voz que a faz se sentir segura. Que os olhares, fisionomias de papai e mamãe também a façam se sentir seguras. Que os gestos, ou seja, quando a gente pega o bebê e movimenta o bebê para um lado e para o outro, faz com que o bebê se sinta seguro. Então, tudo que a gente puder prover de condições para que aquele corpinho, aquele serzinho que está em informação, sinta-se em um ambiente seguro, vai ajudar depois no aspecto psicológico quando adulto. Vou te dar alguns exemplos quando é o contrário disso. Imagine um bebê que cresceu em um ambiente de extrema insegurança. Ou seja, a comida não vinha na hora, ela tinha que chorar, espernear, ela não sabia se ela ia receber ou não o cuidado adequado. Então, todas as vezes a criança tem que entrar em choro, em quase pânico, se esgoelar, para que o pai ou a mãe possam atender a sua necessidade ou quem cuida do bebê durante o dia. Às vezes papai e mamãe trabalham fora e naturalmente o bebê fica com alguém. Então, quem cuida desse bebê? Como cuida desse bebê? Outra coisa importante é o seguinte, imagina um bebê que é criado em um ambiente que os pais estão sempre discutindo, gritando com os outros. Ele está sempre assustado com aqueles sons naquela intensidade. Porque apesar de não conseguir interpretar o que está acontecendo, os bebês conseguem instintivamente reagir àquilo que está acontecendo. Então, se papai e mamãe estão discutindo e gritando, o bebê não entende o que eles estão falando um para o outro. Mas aquela intensidade na espécie humana, na sua expressão genética, já sabe que hormônios liberar e como se sentir. Tanto é que quando os papais estão tendo problemas no relacionamento, os bebês geralmente adoecem. Porque existe uma correlação direta do ambiente, do que se conversa, do tom de voz, das discussões, etc. Então, se o bebê cresce nesse ambiente mais protegido, ele sente que o mundo é seguro. Por exemplo, bebês que vão para a UTI, tem que tomar várias injeções, tomar soro. De repente, quando crescem, que se tornam adultos, que têm sempre a sensação que alguma coisa vai dar errado, que eles não podem confiar em ninguém, porque em algum momento alguém vai fazê-lo sofrer. A pessoa vai caminhar num parque, no meio da natureza, e ela está sempre pensando que ela pode cair, que ela pode quebrar a perna, que alguma coisa vai dar errado, que alguém vai assaltar. De onde vem esses pensamentos negativos contínuos? Muitas vezes, de uma base nessa fase essencial da segurança, da ausência de segurança. Ou seja, alguém que cresce com a sensação de que o mundo é um lugar inseguro, perigoso. Completamente diferente de uma criança que cresce com a sensação de que o mundo é um lugar seguro. A criança que tem a sensação de que ela pode se sentir segura para usar, para fazer, obviamente, tem mais chances do que a criança que cresce com a sensação de que ela não pode usar, que ela não pode fazer, porque a qualquer momento tudo pode dar errado. Você percebe a diferença lá na frente, como adulto, dessa fase? Ela é crucial. Então, essa fase está muito ligada às questões físicas, de alimento, conforto, em termos de temperatura, ambiente que dorme, ambiente que fica, e o ambiente das relações que estão em volta da criança, como isso é conduzido. Então, aqui, é muito simples. Papai e mamãe, quando vocês estiverem com seus filhos nessa fase, ajude a criar um ambiente de segurança. Um ambiente amoroso, em que a criança sinta que ali ela tem proteção. Sinta que ela está em um ambiente seguro, que ela pode ousar fazer. Isso quando o bebê, até passando pela fase de um ano e já está andando. Ou seja, nessa fase que ela começa a andar, que ela começa a cair, ela percebia assim ó, existe um ambiente seguro, existe uma proteção. Eu posso ousar fazer que eu estou protegido. Eu posso ousar fazer que eu estou aqui, cuidado por pessoas que me amam. E papai e mamãe que trabalham fora, super natural, no contexto contemporâneo que vivemos hoje. Papai serve para trabalhar, mamãe serve para trabalhar. Quem cuida do bebê? Essa é uma escolha muito importante a ser feita. Porque é preciso explicar para a pessoa que vai cuidar a importância dessa fase. E aí dar a direção, ou seja, como você gostaria ou como vocês gostariam, no caso do casal, que a criança fosse cuidada. Mesmo que seja vovó, que seja vovô, que seja alguém da família, é importante explicar o quão é crucial ter esses cuidados nessa fase de segurança. Porque isso ajuda. Se você pode deixar numa creche, numa escola, certifique-se de que as pessoas que serão os cuidadores ou as cuidadoras do seu filho ou da sua filha tenham a informação ou já estejam preparados para agir com base nessa fase, cuidando dos aspectos que tornam esse ambiente seguro para o seu filho ou para a sua filha. Tá bom? Então essa aqui é a dica de número 1, que é a fase número 1. No próximo vídeo, semana que vem, eu vou tratar da fase número 2. São oito fases que o ser humano tende, um ser humano adulto, saudável, desenvolve oito fases psicológicas. As três primeiras, que são as vividas até os sete anos, são cruciais e podem gerar diversos problemas depois como adulto. Isso eu vou tratar no vídeo número 4. Mas na próxima semana, eu vou tratar aqui da fase número 2 e os cuidados que você, papai e mamãe, devem ter nessa fase também. Te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.